Na época de Ben 10 Força Alienígena, ele tinha vários jogos que iriam acompanhando o desenho. Só que agora o negócio ficou um pouco estranho. Xbox começou a receber alguns jogos digitais e no Nintendo Wii também. Só que a Cartoon Network, gananciosa, resolveu lançar um jogo meio feito às pressas, que se baseou em apenas um único episódio de Ben 10 e acabou criando Ben 10 Rise of X. Talvez o pior jogo do Ben 10. Talvez pior até que o reboot. Pensa bem comigo. Ben 10 teve vários jogos para o console e para o portátil. Só que esse jogo é um racha nos dois, porque ele pega a jogabilidade dos portáteis e tenta adaptar nos consoles. Só que ele foi feito de forma preguiçosa. Vamos lá. Quando o Nintendo Wii surgiu, ele veio com uma proposta de ter uma lojinha de jogos digitais. Beleza, os jogos nele eram muito, mas muito limitados. Só para você ter uma noção, os jogos no máximo pesavam 40 Mega. Cara, 40 Mega não é nenhuma atualização de jogo de Android hoje em dia. Para você ver como os tempos mudaram. Esse jogo ganhou também uma versão para 360, mas a base dele é o Nintendo Wii. Esse jogo, ele é bem preguiçoso, fazendo até com que eu acredite que o reboot seja um jogo melhor. Só que eu estou comparando Ben 10 Rise of X com o reboot. E o jogo do reboot já é um jogo ruim. Se Rise of X parece ser pior, é porque, cara, ele é um jogo muito pior. E é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos. Já mando o salve. Ative o sino. E compartilhe esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp. Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Ben 10 Alien Force, Força Alienígena, Rise of X. Você deve ter jogado o Ben 10 em alguma das plataformas, mas normalmente as pessoas que comentam aqui parecem ter jogado o Ben 10 sempre nos consoles. Normalmente as melhores versões de jogos são de consoles. Uma coisa que eu pude perceber comparando as versões de DS e de console, é que as músicas dos jogos do Ben 10 DS geralmente são melhores. Mas a parte de gameplay eu prefiro de console mesmo, porque são jogos de briga de rua. A parada é que esse jogo, ele tenta ser uma versão de console, mas se baseando na jogabilidade dos jogos dos DS e 3DS. Isso aqui virou um jogo totalmente de plataforma agora. O vilão dessa história é X. Ele tá aqui junto da sua sobrinha, que é Enkatriz, e planeja usar a combinação de talismãs também com a energia do Omnitrix. Mas pra isso, precisam pegar ele. Enquanto isso, na Terra, Ben 10 tá com problemas em recarregar o Omnitrix. E aparentemente, Kevin desapareceu. E com isso, os dois precisam começar a andar em vários lugares da cidade pra descobrir o que aconteceu com ele. Aqui no jogo podemos jogar com Fogo Fato, ou Fogo Selvagem. Praticamente, essa aqui é a transformação que mais vamos usar nesse jogo, pelo menos no começo. A parada é que ele tem poderes de planta e ao mesmo tempo fogo, que é de forma um pouco irônica, já que tipo fogo acaba com plantas, enfim. E a primeira fase é aqui dentro de uma fábrica, onde já dá pra ver que a jogabilidade do Ben 10 tá bem diferente. É interessante porque os jogos em 2D geralmente lembram aqueles jogos mais antigos e tal. Aqui, na verdade, está num padrão chamado 2.5D. Olhe bem pra essa foto aqui do Mario. Mario e Luigi estão em 3D. O cenário tem alguns renders e sprites, mas o fundo também é 3D e os inimigos são em 3D. Quando o jogo é 2.5D, é sim. É quando o jogo tem gráficos 3D, mas andamos pra direita ou esquerda, sabe? Sem a liberdade do 3D. É como se fosse um jogo antigo com gráficos novos. Esse jogo aqui é bem curioso, porque na verdade, quando jogamos ele, dá pra notar que ele é bem diferente de tudo. Até dos jogos originais em que ele se baseou. Ele tem uma barra amarela, que é tipo a vida, e uma barra verde, que é o tempo da transformação do Omnitrix. Mas na verdade, não só da transformação, mas tipo, da energia dele. Toda vez que você usa alguma habilidade especial de cada transformação, essa barra vai diminuindo. Beleza. Só que se você ficar sem atacar, o Omnitrix fica se recuperando automaticamente. É tipo os jogos de tiro, que quando você toma um tiro e fica parado, você recupera energia. Dane-se o que você apanhou, você recupera energia automaticamente. Tem uma coisa aqui que é bem suportável nesse jogo, é que toda vez, cara, que encontramos algum inimigo novo, ou algum detalhe diferente, sempre vai ter alguém querendo falar ou dizer o que tem que fazer no jogo. Hey! Listen! Essa fábrica aqui é estranha, porque tem vários robôs que aparecem atacando por aqui. E tipo, o jogo, na verdade, ele usa muito momento de puzzle. O Fogo Pato, por exemplo, sempre vai acabar encontrando aqui uns pontos verdes, que servem pra criar, tipo, alguns pedaços de madeira, cipó. E cara, você vai ter que fazer isso muito bem, só pra poder chegar em alguns lugares, pegar algumas chaves e abrir caminho. Já que as fases não são lineares, tem que ficar explorando tudo. Fora que também tem outros momentos pra usar um outro alien por aqui, o Arthropod. Ele conduz, tipo, umas correntes elétricas, só pra liberar caminho também mais à frente. Esse jogo aqui é exatamente assim, você vai trocar alien por alien, só pra poder alcançar alguns lugares ou resolver puzzles com eles. Já que aqui não é um jogo de ação, tá mais pra um jogo tipo plataforma puzzle. Olha, se você espera que esse jogo fosse parecido com as versões que apareceram lá no Playstation 2, pode ficar decepcionado, porque, tipo, ele é diferente mesmo. Esse jogo, ele, na verdade, é muito mais parecido com os jogos que saíram no DS. Ou talvez até alguns jogos flash, que eles eram sempre em 2D. Só que aqui parece ser um pouco diferente. O Arthropod é interessante, porque ele ataca com maior distância. Tipo, ele fica lançando aqui rajadas de jogo elétrico. Só que, por mais que esse golpe seja legal, por atacar longe pra caramba com esse raio elétrico, cara, a barra do Minitrix vai embora rapidinho. Ainda na primeira fase, dá pra liberar uma nova transformação, que é o Ernomossauro. Ele tem uma função específica aqui. Ele carrega caixas com bordas coloridas, tipo caixas com bordas azuis. A principal habilidade dele é a super força, então, tipo, não espere que ele seja o melhor personagem pra agilidade. Ele é tipo um substituto do Quatro Braços pra esse jogo. Cara, você só vai usar ele e lembrar que ele tá no time, porque você vai ter que ficar carregando caixa com ele o tempo inteiro. Eu vou ser bem sincero com vocês agora. Toda vez que eu estava jogando esse jogo, eu estava ficando com sono. É, porque a parte em que jogamos com o Ernomossauro é tensa. Porque, tipo assim, o jogo ele se abre pra ficar voltando a fase inteira, pra ficar carregando um monte de caixa. E você fica, tipo, andando num elevador lento pra caramba, indo e voltando a fase inteira, pra ficar com sono de tanto carregar caixa. E isso é o começo do jogo. A tendência é só piorar. Pronto, chegamos aqui no Tecadal, um lugar mais tecnológico, só que estranho pra poder andar. E, inexplicavelmente, agora o Ben 10 tem uma nova transformação alienígena. É o Friagem. Ele tem essas asas enormes e serve pra uma única coisa aqui. Tipo, ele vai cair devagar. E ele também tem o poder de lançar uma baforada que congela qualquer inimigo que aparece aqui na fase. Esse jogo, ele é lembrado por muitas pessoas como o jogo mais odiado do Ben 10. É porque esse jogo, parece que ele teve um orçamento tão baixo pra fazer, que ele fica com o visual um pouco engraçado, de certa forma. Tipo, com o Friagem, vamos ficar caindo a fase inteira. E a animação dele caindo, sei lá, cara, parece uma animação de jogo de Playstation 1 com gráfico de Xbox 360. E o Friagem correndo parece um daqueles bonecos aleatórios do Naruto correndo, cara. Assim, eu não sei se você é o tipo de pessoa que acha engraçado ou se incomoda com uma forma como o jogo é feito. Mas como esse jogo aqui saiu na lojinha virtual do Wii, não é de se esperar, né? O jogo tem 40 Mega. O tenso é que, bom, você não vai ficar salvo de momentos em que vai ter que usar, cara, o Hermonossauro só pra pegar um monte de caixas. Mas aqui é um jogo que tem que ficar trocando o tempo inteiro um monte de transformações alienígenas só pra poder passar pelos pedaços da fase. E olha que a dificuldade é completamente injusta. Ao contrário dos outros jogos, quando você tá com o Ben 10 e perde toda a força na transformação, você voltava a ser o Ben 10 original. Mas aqui não, aqui já morre direto. E ele morre direto. Olha, o triste é que essa fase obriga o uso demais do Friagem. E realmente, não tem como deixar de usar ele. Ele é um dos poucos aliens que tem um pool duplo aqui no jogo. Mas o lugar é cercado de um monte de esteiras, áreas com choques e elevadores, que vão, por sinal, bem devagar. Depois, conseguimos chegar bem no topo e liberamos o Macacaranha. Não sei se é impressão minha, mas parece que ele no jogo tem um pool maior. Mas ele tem uma habilidade bem útil aqui nesse jogo. Ele pode jogar teias em vários inimigos por aqui. E como a maioria dos inimigos que aparecem nesse jogo são iguais, ele pode prender todo mundo na teia. O mais chato desse lugar é o buraco com um monte de lava que aparece por aqui. É estranho, nada a ver, mas tudo isso aqui estava jogado no lado de fora. Aqui encontramos o primeiro chefão, que é o robô Tecadon. Ele sempre vai ficar voando pra poder tentar atacar você. A melhor arma pra poder usar contra ele, na verdade, nem é as transformações. É um pouco da eletricidade. Se conseguir atacar nele à distância e fazer ele cair, cara, num painel aqui embaixo que tem um monte de rajada elétrica, tipo, ele vai ficar tomando um monte de choque naquele espaço. Ele é um robôzão meio estranho, já que, tipo, ele tem uma movimentação muito dura e fica voando apenas. Eu acho que ele fica voando só porque, tipo assim, não quiser animar ele andando no chão. Mas, ok, ele fica atirando à distância e o único objetivo é fazer com que ele caia naquele buraco de recarga elétrica. Só que usa o artrópode. Ele fica atacando com um laser à distância e, tipo, isso é tão apelativo que atinge qualquer coisa, inclusive esse chefe no lado de fora. É, do lado de fora da tela dá pra acertar ele. É, esse chefão aqui é difícil mesmo de lidar. E esse chefe é um puzzle, porque não pode vencer na porrada, só jogando ele no buraco. Depois de vencer aquele robôzão, finalmente encontramos o Kevin 11, que, no final das contas, acaba levando o Ben para um templo. E parece que a Gwen, que mal apareceu nessa história, foi capturada. E que Lex estaria drenando toda a energia da Gwen, a energia da mana. É, a prima do Ben 10 tem a habilidade de usar a mana, que é tipo uma energia que está vivo e vários seres vivos, e poucos conseguem usar. Essa fase aqui é um templo. E é interessante que dá pra tentar usar o Ben original pra ficar atacando vários inimigos. Só que aqui, cara, é uma fase sinistrona. Eu sei, parece aqueles templos de jogos antigos, mas fazer o quê? É bem quadradão esse lugar. Aqui ganhamos uma nova transformação pra poder usar nesse jogo, que é o Echo Echo. Ele tem uma habilidade única aqui nesse jogo, que é de se multiplicar. E olha que, pra esse jogo funcionar, pelo menos nessa fase, vai ter que usar o Echo muitas vezes. Já que ele acaba conseguindo se transformar e multiplicar, pra poder apertar vários botões e liberar a passagem. É, é mais um alien usado só pra puzzle nesse jogo. Cara, essa fase aqui consegue ser tipo a beira do insuportável, porque ela é cheia de momentos em que vai ter que usar o Echo obrigatoriamente pra ficar se multiplicando e apertando o botão. Só que, é muito chato, cara. Tipo, é frustrante. Imagina que você paga um por um jogo e passa a maior parte do tempo apertando o botão. É o que acaba acontecendo aqui. E olha que tem vários botões em lugares totalmente nada a ver, pra você ficar apertando, tentando descobrir qual é o caminho que tem que usar pra poder sair de um lugar pro outro. Cara, essa fase é insuportável! E olha que aqui não tem quase nenhum combate. Você morre pro cenário, aonde fica jogando muita energia da mana. O que seria esse choque aqui, rosa? Pelo menos o jogo tá explicando o que seria o poder da mana. Só que, na verdade, eu acredito que seja só choque mesmo. Bom, chega o momento que essa fase fica um pouco mais interessante. Ganhamos um novo poder. Viramos o Estrela Polar. Ele tem poderes magnéticos por aqui. Desculpa, Fizar, mas quando uma nova habilidade pro Band 10 aparece no jogo, quer dizer que, na verdade, vamos usar ela tendo um poder mais. E é o que acontece aqui. Por exemplo, vai ter aqui alguns círculos com alguns símbolos de lua e sol, que, na verdade, vão ser um poder de magnetismo para o nosso Estrela Polar. Esse é o único grande poder e habilidade dele. Mas ele tem um poder de onda magnética que ele pode jogar no cenário. Dá pra atacar vários inimigos ao mesmo tempo? Até que dá! Só que é meio ruim de conseguir derrotar todos. É um golpe em área que é fraquinho, mas ele ajuda quando tem vários inimigos em tela. Coisa que quase nunca acontece aqui. Ainda mais nessa fase. E essa fase tem um grande efeito que eu acho inacreditável. Eles nos obrigam a usar lupas. Cara, tem que ter lupa pra poder enxergar nesse jogo, porque olha como ficou o tamanho da tela, meu Deus do céu! É mais um labirinto de botões pra ficar apertando com eco-eco. Por que, meu Deus, fizeram isso com o Band 10? É, porque a gente é teimoso. Aqui liberamos também a Raya Jato. Olha, ele tem uma habilidade de virar um pequeno jato de som, que vai voando em direção à direita ou esquerda. Ok, é uma habilidade útil, mas... Coitado desse bicho, meu amigo! Toda vez que ele fica pulando alguma coisa, parece que ele tá caindo que nem uma galinha. Aqui liberamos mais uma transformação, que, por sinal, é a última. É o Gosma! Essa aqui é uma das transformações mais inusitadas que se pode usar nesse jogo. Tipo, ele parece ser até mais ágil pra poder ficar andando por aqui. E ele vira uma Gosma pra passar debaixo dos inimigos. Essa aqui é a fase das catacombas. E, meu amigo, a fase tá completamente sinistra pra se passar. O gráfico dela não ajuda muito. Tipo, tem que passar entre pedaços de pedra em lugares bem difíceis de enxergar. Tipo, são lugares pequenos que só o Gosma consegue passar quando ele vira Gosma. Só que como o lugar é tão difícil de enxergar, cara, é muito fácil ficar perdido nessa fase. Eu jogando fiquei perdido várias e várias vezes. Essas passagens não ficam na cara. É meio difícil de enxergar. E olha que, tipo, eu já tenho problema de visão. É, eu uso óculos. Então me forçar a querer ficar enxergando coisas que é difícil de ver graficamente? Ah, é uma tristeza. A fase das catacumbas é longa. Mas tem que tomar cuidado que quando estiver perto do final, vai ter tipo um monte de espinhos no teto. E eles ferram com a sua vida. Ferram bastante. O ideal pra passar aqui é usando a Gosma. Porque a Gosma, ela não encosta nos espinhos quando tá com a sua habilidade ativada. Enfim, chegando aqui no centro. Olha só. Encontramos Encandrix. Tem aqui nesse centro. Ela é sobrinha e aprendiz de Axe. Com certeza ela vai atacar com muita magia por aqui. Aceita de atacar de longe. Porque ela sempre vai ficar lançando umas bombas rosas que são boas de energia. E esses golpes aqui, tipo, tiram bom dano. Mas pra falar a verdade, ela é um chefe até que fácil pra avaliar. Só o mais complicado mesmo é que a barra do Omnitrix vai sempre acabar diminuindo. E a melhor forma de derrotar ela, basicamente, é usando o raio do Antropode. Sério, porque dá pra atacar a distância e o raio laser dele não tem, tipo, não tem fim. É só ter paciência mesmo quando a barra do Omnitrix vai sempre descarregando. Assim, toda vez que ela começar a apanhar, ela vai chamar alguns minions dela. Esses bichos meio rocha. Mas é só quando ela começa a apanhar bastante. Porque, no geral, ela ataca sempre da mesma forma. No máximo, ela lança uns raios laser bem tortos aqui, rosa também. Depois, quando vem sem Skadrix, Gwen fica livre. E, aparentemente, todo mundo aqui ficou bem, no final das contas. Só tem que encontrar o X. E daí chegamos pra uma fase meio zoada. Bom, faz sentido, já que parece que é o lugar onde o X fica. Aqui podemos jogar agora com um cromático. Isso aqui é uma boa transformação pra poder usar nesse jogo. Basicamente, ele fica absorvendo e jogando energia aqui no cenário. Aí você pensa, né, por que usar o cromático aqui nesse jogo dessa forma? Só pra poder mexer em alguns puzzles e pedras do caminho da fase. Finalmente, chegamos aqui na sala do trono do X. É, um mega mágoa ocultuando um monte de talismãs aqui no cenário. Cara, tem uns 15 aqui. O que o Ben tem que fazer nesse jogo, basicamente, é, tipo, atacar o X enquanto tá voando. Porque, tipo, esses talismãs aqui não estão fazendo nada. No final, quando ele estiver perdendo metade do sangue, ele vai, tipo, começar a se isolar numa espécie de campo de força. Cara, a gente se ferra bastante pra tentar descobrir o que que tem que fazer nesse caso. Mas quando ele tá carregando a sua energia, é quando podemos tentar quebrar alguns talismãs dele. Ele tá se recarregando com o poder desses talismãs. E temos que derrotar o máximo de vida dele possível pra ele ficar, tipo, no chão, parado, carregando vida. Pra poder, tipo, fazer com que ele desative os escudos dos talismãs. E ganhamos tempo pra poder quebrar os outros. O melhor pra usar aqui é a Estrela Polar, porque o campo magnético dele consegue atingir vários talismãs ao mesmo tempo. O tenso é que ele vai começar, cara, a lançar mais energia, mais poderes com fogo, enfim. Ele fica, tipo, um chefe mais insuportável. Mas não é tão difícil assim. Ele só fica lançando um monte de raio laser na sua direção. E é sério, é fácil escapar. Só que é chato, porque ele é imprevisível. Fica usando o mesmo golpe o tempo inteiro. Bom, no final das contas, quando conseguir destruir todos os talismãs, nem precisa dar o golpe final no X. Um dos próprios talismãs vão acabar sugando a energia dele. E com isso, bem, vai embora. E aí o trio de força alienígena acabou se reencontrando. Eles saem daquela caverna. E o jogo acaba. É sério, acaba do nada assim. Acabou. Nesse jogo, porque olha como ficou o tamanho da tela, meu Deus do céu. É mais um labirinto de botões pra ficar apertando com eco-eco. Por que, meu Deus, fizeram isso com o Menés? É, porque a gente é teimoso.